Você já imaginou a possibilidade de desbravar os limites da sua própria consciência, de se reconectar com uma fonte infinita de energia, sabedoria e amor? Pois bem, querido Sede Luiz, se você está buscando o próximo nível da expansão da sua consciência, esse chamado é para você. Lhes apresentamos esta extraordinária possibilidade para a sua expansão. Campos Vibracionais. Meu nome é Beth Kopp. Eu sou a Marise Dalino, terapeuta multidimensional e canalizadora, assim como a Beth, recebendo constantemente informações para uma grande virada para a nova era, para ajudar na ascensão planetária e para fazer a diferença, seja nas nossas vidas e na sua também. Sempre com o Comando da Luz. Nesses nove encontros online, vamos mergulhar nas profundezas do ser, explorando a experiência multidimensional que transformará a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. Imagine a capacidade de acessar e movimentar os seus campos energéticos através do poder do foco, criando aureolas dimensionais que elevam a sua vibração a patamares mais elevados, conectar-se diretamente com a fonte primordial, restaurando e revitalizando os campos com uma energia que flui abundantemente. Vamos explorar a beleza da comunicação consciente, levando a interações energéticas profundas que irão revolucionar a sua compreensão sobre o Universo. Desenvolveremos juntos a habilidade de criar conscientemente na terceira dimensão, visitaremos as memórias cósmicas em outras galáxias e contribuiremos ativamente para a recriação dos hologramas que moldam a Terra. E para concluir, proporcionaremos a você um recurso imediato de lucidez em seus corpos, integrando todos esses aprendizados de maneira prática e transformadora. Nós estamos propondo para vocês uma jornada de transcendência e iluminação para te ajudar, para te apoiar, para você vir junto conosco. Porque quando a gente junta uma equipe, a força fica maior, a egrégora fica gigantesca. Então vai ser um prazer imenso ter a sua presença nessa jornada que só transforma vidas. Aguardamos você para juntos compartilharmos essa jornada de descobertas e crescimento. Não espere, a sua transformação começa aqui e agora.